Tomar banho é algo tão recorrente e comum na rotina dos seres humanos, em especial nos países abaixo da linha do Equador, que sequer nos atentamos com algumas coisas que não devemos fazer no chuveiro, em hipótese alguma. Eu sou a Gabriela Alicia, da redação do Portal 6, em Anápolis, e neste vídeo explico o que nunca deve se fazer dentro do box do banheiro. Para começar a lista, esse tópico é frequentemente comentado, mas ainda assim, inúmeras pessoas utilizam os celulares no banheiro diariamente, sem reprover música durante o banho ou responder uma mensagem rápida. Porém, é necessário evitar usar esses aparelhos eletrônicos enquanto estiver no chuveiro, para diminuir os riscos de choques elétricos e danos aos dispositivos, já que a umidade pode deteriorar o seu celular. Não jogue objetos como sabonetes, coconetes ou até mesmo cabelo no ralo do chuveiro, pois podem obstruir a passagem de água e causar entupimentos. Isso vai se tornar um grande problema a longo prazo. Todo mundo já ouviu dizer que lavar as roupas íntimas durante o banho é uma boa aposta, certo? Pois saiba que não é. Em primeiro lugar, se você tem o costume de passar o sabonete em todo o corpo e deseja passar ele na calcinha, por exemplo, pode ser uma péssima ideia. Além do mais, lavar as peças no box e deixá-las secando pode ser um perigo para a sua saúde. Isso porque elas podem permanecer úmidas por muito tempo, já que o banheiro tende a ser um espaço úmido, o que favorece o crescimento de fungos e bactérias que provocam irritações e infecções vaginais, como o candidíase. Não ajuste a temperatura do chuveiro com ele ligado, pois isso pode resultar em queimaduras na pele, caso a mudança térmica seja muito diferente. Além disso, o risco de ser vítima de um choque pode ser ainda maior. Evite utilizar objetos cortantes, como lâminas de barbear, no chuveiro, pois a presença de água pode aumentar o risco de acidentes. Para finalizar, os sabonetes em barra podem não ser as opções mais higiênicas, afinal, já pensou em quantos germes, micro-organismos e bactérias podem ficar no produto após lavarmos as mãos, o corpo e o rosto? É melhor optar por um líquido. E aí, já sabia de tudo? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a mais, nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso canal no YouTube e no site do Portal 6 também. Aí não se esqueça de deixar o like no vídeo, hein? Tchau! Tchau!